Hoje vamos falar sobre A Abolição do Homem, um livro de C.S. Lewis que muitas pessoas consideram ser a obra mais difícil do autor pela característica conservadora que o livro traz e a forte crítica à liberdade. Olá pessoal do Tolkien Talk, eu sou a Gabriele, mas pode me chamar de Gabi, lá do canal Falei Com Amor, e a convite da equipe vim conversar um pouquinho sobre essa obra maravilhosa, A Abolição do Homem. Mas antes de começar, não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nada de novidade que tem por aqui. Nós vamos revivar aqui no canal um quadro especial para os leitores de C.S. Lewis, trazendo obras todos os meses, e hoje é o dia de A Abolição do Homem. A publicação do livro foi em 1944, na Universidade de Oxford, e é um livro relativamente pequeno, com 123 páginas, porém, conta com um apêndice a partir da página 79, e essa apêndice é bem grande e bem útil, e eu vou explicar para vocês daqui a pouquinho. Mas começando por esse livro maravilhoso que está em minhas mãos, que foi publicado aqui no Brasil em 2017 pela editora Thomas Nelson Brasil. Esse livro faz parte da edição especial dos livros do autor que estão aqui atrás de mim, que são esses livros bem bonitos, com acabamento impecável, de capa dura. A Abolição do Homem veio com a capa branca, de acabamento fosco, e essa parte em vermelha tem textura e tem um certo brilho também, tem a maçã e os arabescos, e os arabescos estão aqui também, e na entrada de todo o capítulo tem a maçãzinha em preto e branco. É um enfeite bem bonito, e da coleção toda, é o meu livro de capa favorita, pelo contraste dessas cores e por essa maçã. Essa maçã, acho que foi colocada aqui de forma proposital, para nos remeter à primeira busca pela libertinagem, no sentido mais antigo da palavra, que é essa quebra de crenças e dogmas que veio por parte de Adão e Eva. Acredito que o objetivo de Lewis, ao escrever um livro nesse teor, foi de fazer uma forte crítica à busca pela liberdade, essa busca pela libertinagem por parte do homem, que desconsidera toda a sua lei natural. Mas o que é essa lei natural? Eu estava lendo um livro, e ele falava muito sobre um tal, T-A-O, e ele falava todo o tempo, o tal, o tal, o tal do homem, e eu estava perdida. Eu falei, gente, do que que Lewis está falando aqui? Então eu fui dar uma olhada no apêndice, e tudo foi revelado nessa hora para mim. Então a primeira dica que eu tenho para você é, leia o apêndice antes de começar o livro, e aí sim você retome a leitura do livro. Eu fiz dessa forma, e esclareceu muitas coisas para mim. Porque o que ele chama de tal, em Abolição do Homem, é o que ele chama de lei natural, em Cristianismo Puro e Simples. Então já anota a dica 2. Caso você vá ler Cristianismo Puro e Simples, leia Abolição do Homem antes. E caso você ainda não tenha lido, mas já leu Cristianismo Puro e Simples, a leitura de Abolição do Homem vai te acrescentar bastante. O que Lewis está criticando aqui, é que o homem tem tentado diluir essa lei natural, esse tal, tirando dele os valores. E no apêndice ele mostra que esse tal, independente da sociedade, independente da época, ele é comum nessas sociedades. Eu vou dar uns exemplos para vocês. Olha só, estou aqui na página 97, e vou ler um pedaço da Lei da Justiça, é a quinta lei, falando sobre justiça sexual. Ele começa mostrando que no Império Babilônico tinha, abre aspas, Já na página 94, ele traz os deveres para com os filhos e a posteridade, abre aspas, As crianças, os idosos, os pobres, etc. Devem ser considerados os senhores da atmosfera. Fecha aspas, Hindu. E embaixo ele já mostra que no grego, abre aspas, Casar e ter filhos. Fecha aspas. Então Lewis traz um apêndice todo, só para mostrar para a gente, que independente da sociedade e da época que nós estamos, nós temos essas leis naturais que nos regem, sim, que regem os nossos valores. E continuando nessas críticas, no começo do livro, Lewis traz uma crítica forte ao sistema educacional, uma crítica à doutrinação nas escolas. Ele critica um livro que ele chama de livro verde, que é um livro didático, que ele não fala o nome do livro, nem os autores do livro, mas ele está criticando que esse livro tenta tirar os valores do homem, a sensibilidade do homem, fazendo com que as crianças pensem somente guiados pela razão. Já no segundo capítulo, em contraponto, Lewis vai mostrar que quando você tenta tirar esses valores que existem no homem, tirar a sensibilidade do homem, você leva à morte do próprio homem. Tanto que tem um trecho que fala assim, a verdadeira doutrina pode ser tal que se aceitarmos, morreremos. Algumas coisas nós só fazemos por valor, como os atos heróicos, o instinto, o amor. E quando você tira isso do homem, tira os valores do homem e faz com que o homem pense somente pela razão, você chega à abolição do homem. Então a gente busca tanto a liberdade, só que essa própria liberdade que a gente tanto busca, pode ser a abolição do próprio eu, a abolição do homem. Tem outra parte do livro que eu achei super interessante, em que ele fala que cada poder que o homem conquista é um poder sobre o próprio homem. E eu trouxe isso para a nossa realidade. Então, por exemplo, nós conquistamos muitas coisas, tecnologia, ciência, só que nós nos tornamos escravos dessa tecnologia e dessa ciência que nós mesmos conquistamos. E eu achei legal que em 1944, Lewis estava pensando sobre isso. E outra coisa também que ele traz, lá na página 48, é que ele fala que quando você realmente vive o tal, você vive sobre sua lei natural, você está apto para criticar esse tal. Mas se você não vive de acordo com a lei natural, não tem sentido você estar criticando, porque você nem vive isso. E é outra coisa que dá para trazer na nossa realidade. Então você vai pedir conselhos para alguém que não entende o que você vive, não entende sua realidade. Como que essa pessoa vai saber opinar sobre aquilo que ré de você? Então eu achei muito legal e interessante essa parte sobre a lei natural. Se eu tivesse que resumir o livro A Abolição do Homem em uma pequena frase para você, seria Se nós não vivermos sob nosso tal, obedecendo a nossa lei natural e buscarmos toda essa liberdade e libertinagem que tanto desejamos, nós chegaremos à própria Abolição do Homem. Não seríamos mais homem. E para terminar, eu vou ler um trecho para você. Produzimos homens sem peito e esperamos deles virtude e iniciativa. Caçoamos da honra e nos chocamos ao encontrar traidores entre nós. Castramos e esperamos que os castros sejam férteis. E agora que você sabe um pouquinho sobre A Abolição do Homem, eu te convido a ler essa obra incrível, magnífica, e eu tenho certeza que é um livro para ser lido e relido, e que a cada releitura vai trazer muita coisa nova, que eu tenho certeza que eu tenho muito para aprender com esse livro aqui. Se você não deixou o seu like, bora mandar um joinha aqui embaixo e se inscrever no canal para você não perder as novidades por aqui. E se você quer ajudar o TT, tem três formas. A primeira delas é comprando no link de associados que está aqui na descrição e também assinando o Amazon Prime pelo link aqui debaixo. E você pode se tornar um padrinho ou madrinha no canal do Padrim. É isso, espero que vocês tenham gostado dessa resenha e a gente se vê numa próxima. Beijo da Gabi! E aí E aí Amém.